Bem-vindos ao Gazeta Entretenimento. No programa dessa semana, a nossa agenda está bem verde e amarela com as atrações do Brazilian Day New York 2017. O maior evento brasileiro nos Estados Unidos acontece no dia 3 de setembro, na 6ª Avenida, em Nova York, a partir das 11h30 da manhã. Quem vai comandar a festa mais uma vez é o apresentador Otaviano Costa. Entre as atrações, Claudinha Leite e sua energia baiana contagiante. Ela só quer curtição, chão, 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 muita curtição, chão, 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 e vai descendo até o chão. Eu prefiro estar aqui, te preocupando, me de manhã. E a banda Sorriso Maroto, que mandou um recado para os brasileiros. E aí, galera, isso aqui é o Sorriso Maroto. O seguinte, ficamos muito felizes que a galera está aí comentando que o Sorriso Maroto vai estar mais continuado. Presente, sim, no Brasil. Amei, com a Tavola do Carapana, a galera toda se preparando. A gente está muito feliz de ver, queria agradecer o carinho de casa de vocês. E a galera pode começar a sentar uma boa e começar a aprender e cantar as músicas do Sorriso Maroto. Fica bonito com a gente lá, assim, ó. Ai, 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 assim você lá no Papai. Valeu, galera, tchau, tchau. Voltando para a Flórida, o clima sertanejo continua com o show tão esperado da dupla Mayara e Maraíza. Veja as datas dos shows na sua cidade. E ainda dá para aproveitar o finalzinho das férias escolares com a criançada. A dica do Gazeta é o Jurassic Quest, o maior evento de dinossauros da América do Norte, que vem pela primeira vez para Miami, nos dias 25 a 27 de agosto e de 2 a 4 de setembro. Mais de 80 dinossauros animatronic em tamanho natural, pula-pula, jogos, atrações para toda a família. Veja tudo sobre o Jurassic Quest no site oficial que aparece aqui na sua tela. Como você pode ver no Gazeta Entretenimento, você fica bem informado sobre os eventos brasileiros que estão acontecendo por aqui. Não deixe de acompanhar nosso programa toda semana, no site do Gazeta News e nas redes sociais. Até a semana que vem! Tchau! Tchau! Obrigado.